Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, hoje é dia 1º de junho galera, desejo aí que o mês de vocês seja muito bom, tá galera? Muita prosperidade, tamo junto E se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo galera, mais um vídeozera aí de Life After, mano, muito louco, velho Vamos ver as recompensas aqui que a gente conseguiu, beleza, vamos colocar aqui E é o seguinte, tá galera, hoje a gente vai lá em SintiCastle, SintiCastle, pra pegar uns baús lá Vamos abrir já aqui o portãozinho, mandar um salve aqui pra galera Mano, tá bem de banhazinha, tá galera, mano, eu já acordei animadão, segundona, da hora, tamo junto E é isso aí galera, deixa eu mandar um bom dia aqui pra galera da camp Se você não tem camp ainda, galera, na descrição do vídeo aí É... Deixa eu colocar um negocinho aqui Vai ter o link do grupo do WhatsApp aí Do canal de Life After, mano Galera, muito show de bola aí, beleza? A gente ajuda todo mundo aí E pra você entrar na camp Você vai precisar de, vamos passar, SintiCastle, de Manor Level 3, beleza? Galera aí, já tem vídeo no canal explicando como que você faz Para tá evoluindo sua Manor aí, beleza? Então não fique moscando Ó, a gente tá com o Tatical aqui Deixa eu guardar isso aqui rapidão Deixa eu guardar essas coisas aqui no baú aqui Que eu nem vi que eu tava coisa no inventário, hein Beleza, já guardei aqui, ó Kakashi, tamo junto Kakashi Ataque Kakashi, tamo junto Pegar o helicóptero aqui agora pra SintiCastle Mano, e tá bem de manhãzinha Tipo, no jogo é 5h24 Agora deve ser quase... vai dar... é... É duas horas de diferença? Aqui ó, 7h24, tá galera? Vamos lá pra SintiCastle Beleza, galera Chegamos aqui no mapa do deserto Muito louco É, deixa eu já fazer as missões aqui automáticas Pera aí Deixa eu ver se tem caixa de munição Ó, é sempre bom você... Nessas caixas aqui, ó Você pode recarregar uma vez por dia Tá, em cada mapa aí quando elas aparecem Então, é bom você não usar sua munição aí É, sua caixa de munição, né Você usa a arma aí nos mapas Fazendo as missões Eu fiz um auto-complete aqui É... Deixa eu marcar aqui Em Fall Forest e SintiCastle dá pra você fazer automático Muito legal, tá galera? Mano, nesse vídeo aqui eu vou mostrar as caixas secretas Pra você tá conseguindo aí É... polimer É... filme fabric, tá? No próximo vídeo aí Eu vou trazer também Outras caixas aqui que você consegue encontrar no mapa Tá? Pra não ficar... é... tudo bagunçado Mostrando... beleza? Eu vou fazer tudo separadinho aí Pra vocês não se perderem Beleza, galera? Eu vou mostrar primeiro esses... Esse caminho aqui Deixa eu colocar na... Na mão Pra gente correr mais rápido Mano, e é o seguinte Parece uma coisa, né, mano? Essa tempestade aqui, velho Eu não gosto de... Ficar andando no meio da tempestade, né? Mas não tenho o que fazer Então vamos lá, né? Já tá bem aqui do lado Ainda bem, pelo menos isso Porque na tempestade a... A visão, ela fica turva, né? Eu já vi um cachorro vindo de lá Provavelmente alguém já pegou as caixas aqui, hein? Cachorro branco passando ali Vamos ver E é bem nesta parte aqui, tá, galera? Vocês marcaram lá no mapa, né? Vamos ver E toma cuidado aqui, tá, galera? É... Se você não... Opa, tá vendo o lugar errado aqui Se você não tem nível Ou tem um nível baixo ainda Eu aconselho você estar vindo com a galera aqui Enquanto um distrai os zumbis Você pega a caixa, tá, galera? Então é aqui o local Deixa eu ver se tem aquele Mini-boss Que aparece lá em Fall Forest Não tem Vou colocar uma Uma K-47 aqui Deixa eu ver se tem algum baú aqui Porque como tinha um cidadão ali Ó, tem uma caixa aqui, tá, galera? Sucesso, então Vamos ver se a gente consegue pegar ela Sem atrair os zumbis Ô, rapaz Só porque eu falei pra não atrair zumbi Ah, então você vai morrer Pera Tem mais um... Ah, ele pula Caramba Esqueci disso Pera, também já era Elimination Vamos pegar essa primeira caixa Vamos ver E é na sorte, tá, galera? Você pode pegar aí E não vir os itens de primeira, viu? Então vamos já Pegar essa faixa Lindona aqui Vamos ver o que vai vir Ó, não veio o Fume Fabric Nem o Polymer Mas já veio aqui o óleo, tá, galera? Então é aleatório, beleza? Mesmo assim Vem itens super legais aí, beleza, galera? Você só tem que tomar... Opa! Já conseguimos já um... O livro ali de... Que a gente tem que entregar Deixa eu ver se vai aparecer no mapa aqui A gente vai entregar lá Você já vai saber onde entregar esse... Esse book The book is on the table Vamos ver aqui, mano Deixa eu clicar no mapa aqui Pra ver se apareceu Onde a gente... Ó, tá vendo? Já apareceu onde a gente entregar aquele... Aquele livro ali Pra gente tá ganhando as recompensas Também, beleza? Ó, e tem mais caixas aqui Vamos ver se a gente encontra mais Beleza Se eu não me engano Você consegue pegar até duas Por dia, tá? É, do Fume Fabric Polymer Ali fica outra caixa Beleza, galera? Só que aparentemente Não tem nenhuma Não tem mesmo Passar aqui Meio Despercebido Tá me vendo? Não, não me viu Beleza? Não tem nenhuma caixa aqui Por enquanto Mas ela aparece Beleza? Vamos ver se tem mais aqui Pro outro lado aqui Beleza? Nossa, se... Esse negócio aqui Tá me matando Ó, aqui também Fica a caixa Tá, galera? Eu vou esperar um pouquinho aqui Pra ver se elas Spawnam Beleza? Deixa eu tacar uma cura aqui Mano Esse barato aqui vai Me matar Mano Beleza? Essa tempestade Dos infernos Passou E olha a caixa ali Tá, galera? Deixa eu matar esse Não tem ninguém não Vem cá É bom que a gente Pega as recompensas dele Ah, esse aqui explode Opa Pensa na pessoa Que tá bom de mira hoje, hein? Eu acordei agora também Ah, enfim Vamos matar ele logo, né? Toma Você não pode acertar Os zumbis lá Do outro lado Lá, né? Vamos ver se ele te dá sorte Aqui, galera Vamos ver Nossa, estoura Uma árvore ali, véi Sucesso, tá, galera? Vamos ver Oh, maravilha, moleque Olha o que eu falei pra você Ó, já consegui Uma fumefabric aí Beleza? Aloe drill, mano Aloe drill Ó, ó Peraí Vamos pegar esses itens aqui Mano, já enche o inventário Pra esse controle Ah, madrana Não vou pegar não, mano Não vou pegar não Deixa eu ver se tem mais Corpo de zumbi aqui caído Que beleza Que a gente já consegue Uns itens bem legais Aqui, hein, galera Eu tô vendo Tem mais corpo caído aqui, velho Aí em cima, mano É sempre bom Tá pegando esses itens aqui Beleza, galera? Vamos ver se tem mais caixa aqui Se apareceu mais Já consegui pegar um fumefabricado Foi ali que a gente pegou uma, né? Deixa eu ver Ali não tem Ó lá, ó lá Apareceu a caixa Sucesso Mano, eu vou Deixa eu usar essa arma aqui Que é bom que eu já recarrego ela, né, galera? Mano, toma cuidado aqui, mano Eita, pega Não vem aparecer não Quase me deu um beijo ali, você viu? Tipo, chegou no ouvidinho Oi Caramba Oi É menino, menina Caramba Você viu que ele ficou meio ali, né? Tipo, oi Viu o person... Vamos pegar logo Você tem que ver Viu a skin ali O personagem feminino E a voz meio grossa, né? É menino, menina Tá tirando, rapaz Cê é louco, é Que é macho Macho, macho, man Cê é louco Ó lá Não veio também desta vez Beleza, galera Ó lá Sucesso Mano, eu acho que é isso A gente pegou as três caixas Que tem aqui Eu não me lembro se é quatro Mas é isso, tá, galera? Você consegue Pegar esses itens aqui Olha, mano Quase a gente tem que inventar Vamos dar mais uma olhadinha por aqui Eu não gosto porque Fica de noite, mano Geralmente tem uma caixa aqui também, ó Aqui bem no centro É só você ficar esperando Tá, galera? Que daí eu tô vindo aqui Mano, as primeiras vezes Eu tô falando aqui pra você vir com uma galera Tem que esperar resetar Os zumbis nem resetaram ainda Deixa eu dar uma última volta aqui Porque o negócio é o seguinte, tá, galera? Os zumbis, vocês viram ali É tudo level alto E tem vezes que você vem aqui Que tem um mini-boss Tem um boss, né? Pra falar a verdade, né? Que é o boss lá de Fall Forest Aquele... Aquela aranha lá Que aparece Que aparece em Fall Forest Só que aqui ela é mais fácil, né? Mas mesmo assim, mano Se você é iniciante Eu mesmo tô falando isso Porque quando eu vinha aqui Eu não conseguia pegar Eu tinha que ficar esperando Alguma brecha Pra conseguir pegar a caixa Sem o zumbi me ver Isso quando não aparecia gente, né? Tipo E pegava a caixa antes Beleza? Então quando você vinha aí É sempre bom você tá vindo com uma galera Ou com mais alguém Um distrai os zumbis Outro pega Aí você vai intercalando, né? Tipo Você atrai os zumbis Pra ele pegar Depois Ele faz isso pra você Mas é isso aí, tá galera? Mano O negócio é o seguinte Aparece caixa aqui também Mas só que Eu vou ter que esperar Atualizar Beleza, galera? Eu vou esperar um pouquinho aqui E voltamos aqui, tá galera? Demora um pouquinho Pra resetar as caixas, ó Aqui ainda não resetou Ali parece que já resetou Parece que já tem outra caixa ali Deixa eu ver Ó, já tem outra caixa ali É o seguinte A gente não deu sorte aí com polímero Vou mostrar aí pra vocês Vamos ver se a gente consegue Pegar aquela caixa agora Sem chamar atenção de zumbi De zumbi nenhum Vamos ver Sendo que tem um bem do lado ali Eu acho que não vai dar não, hein? Porque pra você poder pegar a caixa aqui Bem na espreita, tá galera? É só você esperar os zumbis Eles se afastarem Beleza, ó Vai na manha Na maciota Vê se não tem nenhum de frente Ou perto De você Sendo que isso não vai acontecer Eu vou eliminar eles aqui, tá galera? Mas aí você pode estar fazendo isso Beleza? Você esperar, ó Eles virarem pra você Ó lá, ó Beleza? Você pode esperar aí, tá galera? Mas só que eu vou fazer Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Vamos ver se dá pra pegar a caixa Ah, viu? Viu, viu? Deixa eu matar primeiro esse aqui Ai, caramba Eu tô agachado Eu gosto de vir com a arma branca aqui, mano Pra não gastar arma Mas tudo bem Oxi A cracuda aqui, ó Já era Eliminada Vamos ver se Nessa caixa aqui A gente consegue pegar o polímer Beleza? Que a gente conseguiu o filme fabric O óleo lá, né? Mas não conseguiu O polímer O polímer ele dropa aqui também Mas foi que nem eu disse, tá galera? Ó lá, já veio mais um óleo É de sorte, beleza? Você tem que ter sorte aí Não é toda vez Que vai dropar esses itens Beleza? Mas é sucesso, tá galera? Olha o tanto de dito Que a gente já conseguiu aqui, mano O meu inventário já tá quase cheio Deixa eu ver ali se Já explanou já Mais alguma caixa Mas a gente vai lá Entregar o livro Para o cientista E ganhar a recompensa dele Ó, vale lembrar Que pode ver que a minha munição ali, ó Ela já tá acabando Então a gente vai recarregar lá É galera Eu acho que não A gente não vai conseguir Pegar o polímer Desta vez aqui Deixa eu ver se apareceu Mais alguma caixa por aqui Dá uma olhada É, tem outra caixa ali, tá galera? Pera aí Você morre Deixa eu tacar uma cura aqui Matar esses zumbis daqui Eita, pegou Do jeito que esse aqui tá correndo Que engraçado, mano Ah, caramba Vai recarregar bem na hora Deu um Eita, pega Agora ferrou Minha arma não tá recarregando Ih, mano Ferrou agora, galera Aí Deu um Deu uma travada aqui Ai, TT Eu chamei os outros zumbis, mano Não, não Atira, atira, atira Os zumbis são mais engraçados Oh, caramba Essa cracuda aqui Caramba, não morreu Tá, já era Eliminada Caramba, mano Vou tacar por aqui também Tá Não, é caixa Caixa, caixa Eu quero a caixa Aí Beleza, galera Não veio aí O filme Fabric Mas É que nem Eu falei, tá Que elas tem que ter sorte Vamos lá entregar agora O livro para o cientista Mas agora você já sabe Onde tá vindo, né, galera Isso é sucesso, mano Isso é sucesso Se inscreva aí no canal E marca as notificações aí Pra você não perder Nenhum vídeo aí De Life After Eu gravo também Outro jogo, tá, galera O Principal, assim É o Last Day Então provavelmente Você vai ver muito vídeo De Last Day Mas na descrição aí Tem a playlist Com os vídeos De Life After Beleza Pra você poder Tá acompanhando aí Poxa Sumiu Sumiu Olha que fita Beleza, galera Tem tudo separadinho Tem Life After Todos os vídeos E tem Olha que acertada Poxa Apareceu Aqui a caixa, galera Apareceu a caixa Caramba Na hora que eu tava indo embora Aí, mano Será que agora Ia ser bom, né É, mas não veio Ia ser bom Mas a gente já pegou Muita caixa, tá, galera Nossa, mano Enchi o inventário Deixa eu colocar Algumas coisas aqui No Dog Nossa, já tem coisas No Olha o tanto de coisa, galera A gente nem precisou Farmar Ou comprar Lá na bandeira Esses itens Nossa, mano Muita coisa Sucesso, tá, galera Sucesso Comentem aí Sucesso Mano, não vou Pesquisar mais caixa, não Eu já marquei o mapa Vamos lá Correr atrás do cientista Pra entregar o livro Eu vou fazer um Você dá uma acelerada Aqui no vídeo Porque o caminho É lá do outro lado Do mapa, né Beleza Chegamos aqui Já tem um player Team Man Team Manan Nossa, mano Tá off É, aqui também não tem perigo, né De poder A tempestade não te pega Beleza Vou me entregar aqui pra ele Ah, caramba A gente tá com O inventário cheio Ah, mas ele entregou Mesmo assim Beleza, galera E a gente consegue Contribuir com itens Aqui também pra ele Assim de gift, tá Mas eu acho que a gente Já conseguiu já Já fez o objetivo Beleza, galera Então Foi isso Finalizamos aí o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Comenta aí o que você achou Deixe seu like no vídeo Se não deixou Tá Se inscreva no canal E marque as notificações Nesse estilo de jogo Incrível Ó, mano Que cenário bonito Ó o carinha ali Pegando Arrumando ali Um grande salve Pra você desconhecido É nóis Vai aparecer no vídeo aí Provavelmente você não vai assistir Pois é gringo Mas tamo junto, tá, galera Até o próximo vídeo Um grande abraço E foi